Oi gente, hoje eu vou falar sobre uma coleção para vocês que eu sou apaixonada e é uma coleção linda do Boticário que é a coleção Doutor Botica e eu vou começar falando sobre o Rosinha, que é o Doutor Botica Poção do Coração mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo se você ainda não me segue lá no Instagram, é Angélica Martins Vlog e se você conhece já essa coleção, deixe aqui embaixo nos comentários qual é o seu favorito o Poção do Coração, ele é um perfume mais frutado, tem frutas vermelhas na saída, tem limão também eu sinto muito um morango na saída aqui, mas um morango mais ácido, acho que ele vem muito misturado ali com o cítrico também do limão e eu sinto ele doce, mas não é um doce melado, justamente por causa dessa acidez que tem junto com esse morango acho ele muito gostosinho, realmente aqui o que sobressai é esse morango, esse moranguinho mais ácido ele tem um toque mais aquático, que deixa a fragrância bem confortável, tem um caramelozinho ali no fundo ele é um perfume mais docinho, mas eu sinto ele mais frutado mesmo, as frutas vermelhas mais em evidência tem uma fixação boa na minha pele, de boa para mediana, mais ou menos ali umas 6 horas gosto muito do Poção do Coração e acho ele muito delicado também o amarelinho que é o Poção da Amizade, ele é um perfume encantador, ele é um aromático ele tem a lavanda ali em evidência, ele me faz lembrar bastante o antigo Angelical Touch ele é muito gostoso, acho que se você gostava muito desse perfume do Angelical Touch vale a pena dar uma conferida no Poção da Amizade para ver se de repente você também não vai gostar dele eu acho que ele vai muito ali na linha do Angelical Touch sim ele é bem fresquinho, mas almiscarado também eu já acho que ele não fixa tanto assim ele tem também um desempenho ali de bom para mediano tá? ali umas 5, 6 horas então é o Poção da Amizade, o amarelinho o roxinho é o Poção da Força ele é um perfume floral frutal, ele tem a franguesa de saída eu acho que a franguesa é a nota mais evidente aqui nessa fragrância eu já falei dela para vocês em alguns outros vídeos eu acho muito parecido com o Yes I Am da Cacharel eu acho que faz ali uma boa substituição, um perfume bem mais barato ele tem uma boa fixação na minha pele também tem um bom desempenho o desempenho desse aqui na minha pele é superior aos outros dois eu sinto que ele também é mais cremoso ele tem todo esse adocicado ele tem jasmin também, que é uma nota que também se faz presente ele tem esse adocicado cremoso de fundo ele tem leite também, tem notas doces, tem o âmbar então ele realmente é um perfume mais cremosinho de todos os da linha, o roxinho é o que é o mais cremoso o azulzinho, que é o Poção da Coragem ele é um perfume mais aromático, mais compartilhável também ele tem nota de erva doce, ele tem esse toque cítrico na saída tem notas oceânicas também sinto que ele é um perfume mais ozônico, sabe? e ele é um perfume bem fresquinho também acho que em dias quentes assim ele fica perfeito não tem uma fixação assim tão grande também, né? são perfumes que estão na linha mais infantil, né? da marca e eles não tem assim um grande desempenho mas também não tem um desempenho assim lá no chão não, gente são perfumes que dá pra gente facilmente usar, sentir e se quiser reaplicar durante o dia, reaplica, né? mas não é, pelo menos na minha pele não é aquele tipo de perfume que passou em 5 minutos e saiu, não até porque eu acho que eu não tenho nenhum perfume que em 5 minutos sai, né? eu acho que isso aí é um pouquinho de exagero do povo então tá aí o Poção da Coragem que é um perfume mais aromático, mais compartilhável, tá? bom, e por último o verdinho que é o Poção da Aventura que se não me engano foi o último da linha a ser lançado, né? ele é um perfume floral frutal ele tem muita nota de maçã, né? ele tem tanto a maçã vermelha quanto a massa verde e o que eu sinto mais aqui é a massa verde ele é aquele tipo de perfume que parece que tem uma nota só ele, pra mim, ele é a massa verde do início ao fim ele... sabe aquele cheirinho de shampoo? é esse cheiro que eu sinto aqui um cheiro refrescante, ó, um escarado mas com essa nota de maçã verde bastante evidência eu vejo que tem muitas pessoas que me perguntam, né? sobre perfume com nota de maçã verde o Dr. Botic, a Poção da Aventura é, assim, aquele que realmente tem cheiro de maçã verde e pra quem não me segue no Instagram eu fiz um videozinho só de perfumes com nota de maçã verde, tá? se vocês quiserem ir lá, conferir a Angélica Martins Vlog então, o Poção da Aventura é o que tem o melhor desempenho na minha pele eu tenho que até que dosar nas borrifadas a primeira vez que eu usei esse perfume eu achei que ele fosse ser muito leve, né? e aí eu exagerei um pouco me sufocou, tive que tirar tá? então é um perfume que pelo menos eu preciso dosar nas borrifadas senão ele fica demais, sabe? mas é um perfume muito gostosinho se você gosta desse cheiro de shampoo em perfumes, né? que tem essa pegada de shampoo você vai gostar do verdinho aí do Dr. Botic então, gente, é isso me deixem saber aqui nos comentários qual é o seu preferido se você gosta também dessa coleção Dr. Botic que é uma coleção, né? que é considerada infantil mas que as fragrâncias são de excelente qualidade espero muito que vocês tenham gostado a gente se vê então no próximo vídeo tchau, tchau!